Olá, nessa aula você vai conhecer como são classificadas as pessoas com deficiência auditiva e as suas características audiológicas quanto ao grau da perda auditiva. O grau da perda auditiva é determinado, segundo a Organização Mundial de Saúde, pela média dos limiares auditivos da via aérea nas frequências de 500, 1000, 2 e 4000 Hz. Veja o quadro que está aparecendo na sua tela. Nele, você pode constatar que quando se tem limiares auditivos de até 25 dB, a audição de um indivíduo é considerada normal. Entre 26 e 40 dB, ele já possui uma deficiência auditiva, sendo ela de grau leve. Quando a média dos limiares tonais encontram-se entre 41 e 60 dB, a deficiência auditiva é moderada. Para limiares entre 61 e 80 dB, a classificação da deficiência auditiva é severa. E, finalmente, quando o indivíduo tem limiares acima, ou seja, piores que 81 dB, dizemos que a deficiência auditiva é profunda. As perdas auditivas moderadas, severas e profundas são descritas pela Organização Mundial de Saúde como perdas auditivas incapacitantes, em virtude do grande impacto que as mesmas geram na vida da pessoa com estes graus de deficiência auditiva. Este é um processo importante e que tem total relação com as políticas públicas vigentes no Brasil. Pois vai determinar as regras de concessão do aparelho de amplificação sonora individual para pessoas adultas e crianças até 15 anos incompletos. Para indivíduos adultos, a concessão só é feita quando existe uma perda auditiva bilateral permanente que apresentem no melhor ouvido média dos limiares tonais nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 2.000 e 4.000 Hz, já para as crianças a mesma regra é válida, levando-se em consideração a média dos limiares tonais nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Porém, a média deve estar acima de 30 dB Na. O grau da perda auditiva reflete diretamente no desenvolvimento da pessoa com deficiência auditiva, sendo que, quanto maior a perda auditiva, menor será a informação de fala que é recebida. Observe a descrição do impacto de cada grau da deficiência auditiva, segundo Bevilaco e Souza. No primeiro audiograma, vemos o caso de uma deficiência auditiva leve. Repare que as bolinhas vermelhas apresentam a média dos limiares auditivos de via aérea em 30 dB Na, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Nesse caso, a criança pode ouvir o que é dito em intensidade normal de voz, conversação, se o falante estiver próximo até um metro, mas é incapaz de ouvir um sussurro ou uma voz distante. A criança desenvolve linguagem com pobreza de vocabulário e trocas na fala e na escrita. Como a criança responde para vários sons, a deficiência auditiva muitas vezes não é percebida, fazendo com que o diagnóstico em geral seja tardio, devido principalmente às dificuldades escolares. Já na segunda figura, vemos um caso de deficiência auditiva moderada. Repare que as bolinhas vermelhas apresentam a média dos limiares auditivos de via aérea em torno de 45 dB Na, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Aqui, a criança pode ouvir o que é dito se o falante aumentar a intensidade de voz e estiver perto até um metro. Pode precisar de leitura labial como apoio para compreender melhor a fala. As crianças já apresentam uma dificuldade maior em ouvir o professor na sala de aula. Tem excelente aproveitamento do aparelho de amplificação sonora individual e de terapia fonoaudiológica. Na deficiência auditiva severa, repare no terceiro audiograma que as bolinhas vermelhas apresentam a média dos limiares auditivos de via aérea em torno de 80 dB Na, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Neste caso, a criança pode ouvir o que é dito se as palavras forem pronunciadas bem próximo à orelha. Usa a leitura labial e o gesto para se comunicar e só consegue desenvolver a comunicação oral se usar um aparelho de amplificação sonora e for acompanhada em terapia fonoaudiológica. Já no último audiograma, podemos visualizar a deficiência auditiva profunda, onde as bolinhas vermelhas apresentam a média dos limiares auditivos de via aérea em torno de 115 dB Na, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Neste caso, a criança não consegue ouvir nenhum som de fala. Desta forma, as crianças que nascem com deficiência auditiva profunda não desenvolverão a língua oral se não tiverem um tratamento fonoaudiológico especializado. Em geral, o aparelho de amplificação sonora individual não é suficiente para restaurar a audição funcional, sendo necessário o implante coclear. Em resumo, podemos ver que os graus de deficiência auditiva representam uma relação quantitativa entre a intensidade mínima ouvida pelo indivíduo, na média de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz, pela Organização Mundial de Saúde, e seus impactos para ouvir nas situações de comunicação do dia a dia. Espero que este vídeo tenha esclarecido questões a respeito da relação do grau da perda auditiva com o desenvolvimento da linguagem e comunicação. Bons estudos e até a próxima! Música 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 Música